O jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro na próxima semana não deve acontecer na Arena MRV. Vamos falar aqui um pouco sobre isso, né? Esse tema deu polêmica ao longo desse fim de semana, com uma declaração, inclusive, até de jogadores do Galo falando sobre o tema. Eu sou o Brown e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil e parece que o pedido do Paulinho, melhor jogador do Atlético Mineiro, foi atendido. O Galo vai retirar o próximo jogo do Campeonato Brasileiro da sua Arena, MRV, para cuidar do gramado, que está realmente muito ruim. Recentemente, Paulinho, jogador do Atlético Mineiro, disse que para o estilo de jogo do Atlético Mineiro, do estilo de jogo do Milito, que é de bola no pé, construção de trás, muitas triangulações, troca de passe, jogar no gramado da condição da Arena MRV hoje prejudica. E ele chegou a pedir, pô, é melhor a gente jogar no Mineirão ou no Independência, que estão com gramados bons. E o pedido foi atendido. É lógico que o próximo jogo, na Libertadores, o Galo vai enfrentar a equipe do San Lorenzo aí na sua casa, beleza, vai acontecer na própria Arena MRV. Mas o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no próximo fim de semana, vai acontecer ou no Mineirão ou no Independência.